Aô, galerinha, tudo bom com vocês? Não está bom, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Assim, não tão bom, né? Porque o Deva estava trabalhando ali no cacau, mas o meu sogro, no primeiro monte, e aí ele foi ajudar, e olha o que aconteceu no dedo dele, gente. O Deva está aqui, e sofreu um acidente no dedo, né, meu bem? Olha lá. Cortou. Explica como que foi isso aí, amor. Cortou até aqui, ó. É, olha lá, tá vendo? Olha aqui até ali. Não vou chegar muito perto porque, né? Tem pessoas sensíveis. Não gosto de ver. Não. É, eu estava trabalhando, né? Uhum. Quebrando o faco. Depois eu vou mostrar, explicar direito, hein? Tá. Eu fui tirar o cacau de dentro, com o facão, aí cortou a casca assim e entrou. Uhum. Aí varou do outro lado. Varou a casca e cortou a mão. Tá fundo, ó. Mas a gente tá com anti-inflamatórios. Anticéticos. Anticéticos. Algodão. Metiolato. Fazendo uma limpeza aqui. Tomei um sumo de algodão. Uns remédios caseiros, né? Tomar um chá de folha de goiaba. Uhum. E vai sarar, não vai precisar ir na cidade pra... Se a casa a gente ver necessidade, a gente vai, né? Se você... É normal, ó. Uhum. Porque aqui tem nervo, né? Uhum. Mas pegou só o couro mesmo. Aparentemente, mas... Tá tudo normal. Na minha ideia, você teria que tomar ponto. Porque tá bem fundo. É. O certo, né? Mas aí, homem, você sabe o jeito que é, né, galera? Só que assim, a gente vai tratar, vai passar os remédios, né, que precisa. Se a casa a gente ver que não tá melhorando, ou que, né, tá inflamado, aí o senhor vai ter que ir no médico, você sabe, né? É, mas vamos ficar aí observando, né? Uhum. Então, vamos cuidar agora. Um trabalho no meio dia só, é uma pena, né? Tem um monte pra quebrar. A minha intenção era ajudar o pai. Esses dias todos, né? Uhum. Aí o povo, algumas pessoas vão falar bem assim, ai, ei, que toda vez acontece alguma coisa. Gente, ele não pediu pra se machucar, não, tá? Foi de propósito. É. Tem que ir no facão e pronto, só pra mim não trabalhar. Só pra não trabalhar. Então, assim, tipo, pensa bem o que você vai comentar, porque tem umas pessoinhas aqui, né? É, mas não dá moral, não. Mas não dá moral. Passar um algodão aqui agora, né? Com remédio, né? Uhum. E aí amanhã o seu tio parece que vai vir, né? Ele mora aqui na chácara vizinha, Tival, pra ajudar, né? É, aí como machucar a mão, o Tival vai vir ajudar o pai, porque é bastante, né? Uhum. O pai tem que quebrar logo pra secar logo. Porque o preço do cacau tá bom, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar o preço do cacau, né? E também, se demorar muito depois que derruba, o cacau estraga. É. Aí passa. Ó, perguntaram um negócio pra mim, aproveitando que nós estamos falando sobre o cacau. Depois que o cacau tá pronto, seco, ensacado, quanto tempo que ele dura dentro do saco? Eu falei 90 dias pra pessoa, então eu falei certo, não falei? É 90 dias, né? Falou, se tiver no lugar certo, né? Você não pode deixar ele direto no chão, não. Ele tem que estar em cima de algum banco de madeira, tábua de madeira. Aí fica 60... 90 dias. Até... 5 meses. É? O pai falou. Se tiver bem estocado, né? Uhum. Mas o certo mesmo, no máximo, é 60. 60 não, 90. 90 dias, né? 3 meses. Então. No máximo. E se não, ele já vai começando a querer mofar e... Aí a cooperativa não aceita. Uhum. Então, galera, a gente vai cuidar aqui, vai acompanhar. Ah, infelizmente, cessou o trabalho do Devano no cacau, porque não pode, por conta que é ácido, não pode de jeito nenhum entrar ali dentro. Mas o que der pra ele fazer aqui tranquilo, ele ajuda, né? Amanhã no monte eu vou ficar lá, eu acho que tem alguma coisa que eu posso estar fazendo pra ajudar o pai e o Tival que vai estar junto, né? Isso. Só não pode deixar nada ali dentro, hein? Tem que ver também. Talvez eu começar a movimentar, volta a sangrar, né? Toda hora que ele movimenta, assim, que ele abre, ele sangra. Aí, se isso acontecer, eu não vou poder mexer com essa mão, né? Uhum. Em nada. Nem pesca, nem nada esses dias agora, né? Pelo menos uns 5 dias. Vamos acompanhar, né? Porque como você não vai dar ponto, tem que acompanhar agora, viu? É. Tá bom? Para de mexer. Não, não. Ai. Quem não quiser ver, tampou aí. Nossa Senhora. Tá esfriando o sangue agora. Agora que dói, né? O devagorinha, gente, é porque eu não filmei pra vocês verem, mas ele gemeu de dor com os remédios que a gente passou. A gente passou álcool 70, a gente passou um negocinho vermelho ali com o meu sogro tem. Acho que é metiolate. Acho que é metiolate, né? Tem vermelho que dói. Nossa. Batei aqui, fui lá no céu e voltei. Uhum. Tremendo, assim, a perna de boca. É porque entrou lá dentro, né? Pra lavar. Então, meu Deus do céu. É. Mas vai melhorar, né? É preciso, né? Uhum. Pra não inflamar. Porque facão é perigoso, dá teto, não essas coisas, né? Então tem que acompanhar isso daí também, tá? É verdade. O facão lá é meio velho, né? Então. Tem que tomar cuidado. Mas qualquer coisa a gente vai tomar vacina, né? Tem também, ok. Olha aqui, enquanto eu tô aqui conversando, e eu tô aqui pedindo o carinho. Me dá atenção, menina. Me dá atenção, seus filhos nem tá aqui. Eles tão tudo lá, ó. Olha lá. Tô explorando. Tô explorando os dois. Onde o perigo tá, a perigo tá atrás. Olha aí como é que tá o dedo hoje, ó. Cortei ontem, né? Coloquei esse pano aqui só pra ficar fechado os dedos. Pra ver se cicatriza mais rápido. Que se abrir o dedo, abre o corte, né? Olha aí o corte aí, ó. Mas tá bom. Não tá inchado, não tá doendo. Bastante remédio aí ontem. Hoje vamos passar mais. Vamos ali no monte ali, que o tio já tá trabalhando aqui perto da casa. Mostrar pra vocês. Simular aqui o jeito que eu cortei ontem, né? Um vacilo que eu dei, falta de experiência. Mas o tio Val aqui vai ensinar o jeito certo de fazer. Ali perto do meu soco, ele já vendeu umas terras ali baratas ali, um pedacinho. Ô, galera, o tio tava fazendo aqui um... no Instagram aqui, mostrando, né? Como que o Devo cortou o dedo. Aí eu até falei pro Devo, vai lá, amor. Pega lá o negócio pra nós filmar, que o tio vai mostrar aqui no YouTube também. Pega a câmera, o celular pra filmar. Como que o Devo cortou o dedo. Sim, dá as aulas aí. Vou mostrar aí. Esse daqui foi o jeito que o Devo... Bom dia, bom dia. Esse aqui foi o jeito que o Devo se machucou. Depois o tio vai mostrar o jeito certo que seria pra fazer. O que o Devo pegou foi, tipo assim, um preso, tá vendo? Foi desse daqui. Aham. Aí o tio vai mostrar num cacau bom. Só pra vocês entenderem. Aí ele pegou aqui, cortou aqui. Aí ele pegou o facão, de vez de ter colocado ele com a ponta pra lá, com o corte pra lá, né? Que ele vai meter aqui e vai sair fora da mão, né? Se cai no caldo, ele chegar a se escorregar. Aí ele, quando ele enfiou aqui, o facão saiu aqui do outro lado. Só que o corte tava pra dentro, né? Só que o corte tava pra dentro aqui. Aí, ó. Olha o jeito que tava o corte. Aí o facão atravessou aqui e saiu entre meio os dedos dele aqui, ó. Uhum. Aí que ele meteu ele aqui, ó. Travessou a casca do cacau e... E atingiu a mão dele, entre meio os dedos. E o certo do cacau aqui, você tem que cortar ele aqui, ó. Você tem que cortar esse miolinho dele aqui. Aí você pode cortar que facilmente ele já sai, ó. Por conta. Ah, tá vendo? Não precisa nem meter o facão. Só se ficar algum carocinho lá dentro, mas você já mete de leve, né? Uhum. E, olha, presta atenção que o corte tá pra fora. E sempre o corte sai pra fora. Esse dali não prestou? Uhum. Se for pra meter o facão lá dentro, você já mete um corte pra lá. Porque se ele, no caso, ele tem que coisar, ele já sai pra lá. Ele já não vai atingir a sua mão. E aí o Deva fez errado. Quanto da forma de cortar e quanto o corte que tava pra dentro. E aí, você aprendeu? Agora aprendi. Agora aprendeu? Da pior forma. Agora, quando melhorar, que aí sim você vai poder mexer com o cacau, né? Meio acompanhando pra aprender. Ah, é verdade. Vivendo é aprendendo, né, Ti? Aí o Ti tá ajudando aqui o meu sogro. Porque como o Deva não tá podendo, era pro Deva estar fazendo isso. Aí o Deva não tá podendo, aí meu sogro vai pagar a diária pro Ti, né? Diária massa e cultivar graça. Acabou, banhou, meu irmão. Acabou. Meio dia eu quero estar em casa banhado. Fazer uma missão, que é só três montes que faltam agora. É. Terminou, acabou. A missão, né? Se terminar duas horas, ganhou a diária de cem reais até duas horas. Mas ficar até sete horas da noite também. Orar direto. Aí o Ti já veio logo pra terminar ligeiro. Pra ver seis, quase seis e meia, ele já tava aqui. Seu e meia da manhã. Agora ia ter um chambaril pra nós comer, né, Ti? Sem Deus, vamos comer chambaril agora e descansar numa rede imediatar, né? Ei, Ti. Diária de cem, cem conto e ainda um chambaril. Tem um chambarizinho ainda pra ficar reforçado. Agora só faltou banhar e ir pra rede. Fazer um esforço pra acabar meio-dia, né? É. Aí. Pode descansar. Aí tem esse monte aqui, ó, e tem... Tá no celular, no WhatsApp, mas ele já veio também pra agilizar o processo. Então tá bom. E aí falta esse monte aqui e tem mais dois pra acabar. Tudo desse tamanho que usa. Pequeno. Uhum. Então tá bom. E o balde tá enchendo. Galera, então vamos lá fazer o nosso chambaril de hoje. Hoje eu que vou preparar, começou que tá trabalhando ali na roça, então eu vou preparar aqui o chambaril. E o chambaril hoje vai ser diferente, vai ser chambaril com rabada. Quem já ouviu falar isso? Eu nunca comi, meu sogro nunca comeu, o tibau nunca comeu, nem o dedo nunca comeu. Vai ser a primeira vez. Por que que a gente vai fazer chambaril com rabada? Porque assim, nosso amigo Kleber, ele mora lá nos Estados Unidos e ele acompanha aqui o nosso canal. Ele é inscrito aqui do canal Casal WK. E aí ele sempre viu que a gente sempre faz chambaria aqui na roça. E o que que ele fez? Ele falou assim, ó, a próxima vez que vocês forem pra roça, e isso já tem muito tempo que ele falou, a próxima vez que vocês forem pra roça, fala comigo que eu vou patrocinar o chambaril arrabado, que eu quero ver vocês fazendo aí no fogão caipira. E assim aconteceu. A gente, né, quando ele falou isso com a gente, a gente ficou com vergonha e tal, de falar, né, e tal. Mas aconteceu que dessa vez agora a gente resolveu, foi lá, mandou mensagem pra ele, ele falou, não, na hora. E aí ele mandou um pix, né, na conta do Devo, de 250 reais. Mandou até mais do que, né, precisava. 250 reais, e a gente comprou todos esses 250 reais, na realidade deu 237 reais de carne, aqui pra roça. Então compramos 4kg de chambaril, 2kg de rabada, 2kg de linguiça, bife. Do bolso meu e do Devo a gente trouxe coração, porque meu sugo gosta, compramos língua. E tá aqui a carne. O que que acontece? Hoje a gente não vai fazer os 4kg de chambaril, claro, né, porque é muita carne. Então eu vou pegar uns pedaços de chambaril, que já está aqui, ó. Chambaril, né? Chambaril, pra quem não conhece, é o... Como é que é, amor? É o osso da carne. Não, peraí. É a... Como é que é o nome? Fala. É o osso. É o osso, né? Com a carne, a pedaços. Com a carne. Ah, teve gente que me mandou mensagem, amor, perguntando, como é que faz pra perder... O osso da perna. Essa carne no açougue. Porque tem umas regiões que não chama chambaril. Como é que faz pra pessoa falar lá no açougue? Como não chama lá na região de chambaril? Não sei, não. Eu acho que vocês falando aí, o osso da perna, da vaca, com a carne, você já deve achar aí na sua região, porque tem regiões que chamam de uma forma e outras que chamam de outra forma, né? Então o que acontece? Como aqui, ó, o nosso chambaril tá muito grande, a gente vai dar uma cortada aqui um pouco na carne dele. Minha faca não está das melhores, mas tá aqui. Esse daqui não tem como, né? Então, se eu tirar, vai ficar só o osso. Vou deixar... Esse daqui, eu vou tá só... Ah, aqui também tem um osso. Vamos ver de cá. É, bateu aqui, ó, no osso. Não tem como, isso também vai ficar. Esse daqui, já dá. Vou tirar um pouco aqui da carne. Do lado de cá. Não, esse aqui também tem osso. Minha faca, o Devo não tá podendo muito amolar, porque ele não tá conseguindo, meu sobrinho tá aqui, então a gente vai usar ela assim mesmo, na improvisação. Aí eu vou cortar aqui essa aqui também. E agora a gente vai pegar uns pedaços aqui de rabada também, que hoje o chambaril nosso vai ser diferente. Olha aí, ó. Esse aqui é rabada, é o rabo da vaca. Vou colocar aqui uns pedaços aqui também. Vou pegar mais uns aqui. É da carne demais, não vai não? Não vai nem caber na panela. Vai, na panela de pressão nossa é grandona. E aí, vamos usar essa quantidade aqui. Então a gente dividiu pra fazer duas refeições. Essa de agora e depois meu sogro faz uma pra ele aí, né? Acho que vai dar até umas três vezes. Acho que dá mais uma, né? Mais duas. Aí, agora vamos pra lá, pro fogão caipira. Porque ele falou pra fazer no fogão caipira, então vamos pra lá. Vou jogar aqui uma cebola pra gente fazer o tempero. A cebola, ela vem primeiro que o alho, porque o alho se ele fritar e queimar, ele amarga a comida, né? E a cebola não, no caso da cebola ela pode até queimar, porque ela não amarga a comida. Então primeiro a cebola, depois o alho com sal e a pimenta. A gente colocou quatro pimentas malagueta aqui dentro, ó, no nosso tempero. Pra dar um gostinho, tá bom? Gente, lembrando que eu tô mostrando o jeito que eu geralmente faço aqui, tá? Cada um faz de uma forma. Eu só tô mostrando o meu jeitinho, mas se vocês tiverem aí sugestões ou quiserem fazer diferente aí na casa de vocês, também fica bom, tá bom? Bora lá jogar um alho aqui agora, pra gente dourar a nossa refeição. Nossos temperos, né, na realidade. E gente, sabe o que é bom do chambari? Porque o chambari, ele é um preço bom. Bom, quanto você pagou no quilo do chambari? Dezessete, mas tem vezes que ele tá até mais barato, de quinze, quatorze. Tá vendo? Então é um preço bom na sua região. Quanto que é o chambari? Agora desse aqui, nós pagamos dezessete reais no quilo. Ele não tava na promoção dessa vez. É uma opção muito boa por isso. Por ser uma carne boa, muito forte, muito forte, por causa do osso da vaca, e ainda é barato. Muito bom. Na roça aqui, a gente sempre compra. Agora, a rabada, que geralmente é um preço mais salgado. Então, a rabada a gente pagou no quilo, vinte e cinco reais. Então, saiu dois quilos e cinquenta reais, né? A rabada foi. E ela não tava na promoção. Então, é o preço geralmente, vinte e vinte e cinco, aqui na nossa região, na região de vocês, quanto que tá também. Agora, bora lá colocar a nossa carne. Nossa tempeza já tá douradinho. Agora a gente vem aqui, ó. Coloca na carne. Gente, eu coloquei aqui, ó, um açafrão. Esqueci de mostrar pra vocês. Aí eu vou mexer aqui bem e vou esperar fritar, tá? Mas tem açafrão aí, na nossa carne. Hoje vai ser poucos temperos que a gente vai usar, tá? Tá com pouco tempero aqui. Bora colocar a água. Enquanto o Xambarim tá no fogo ali pra pegar pressão. Olha só. Chuvinha abençoada, hein? Ultimamente, galera, o Pará tá muito bom de chuva. Esse mês tá muito bom de chuva. Esse aqui é a dança do almoço. Dança da felicidade. Aqui, galera, ó. Esses dedos aqui, dependendo do jeito que eu ficar mexendo neles, abrem, né, a ferida aí. Demora mais a cicatrizar. Aí, essa mão aqui eu tô evitando mexer com ela. Aqui vai dar certo. E o almoço ficou pronto. Uma hora. Uma hora da tarde. Não, na verdade, um pouquinho antes, né? Aham. O pai e o Val, eles decidiram terminar antes do almoço. Hum, e vai dar certo. Tá terminando o último monte ali, ó. Uhum. Tá lá, pegaram os dois. Porque hoje é domingo. Ah, esqueceu de falar. Hoje é domingo, né? Pra gente é domingo, pra vocês vai ser outro dia. Hoje é domingão aqui pra nós aqui, ó. E aí eles querem terminar agora, porque aí de tarde dá uma descansada, fica de boa, né? Mexer no celular, sei lá. Se quiser ir dar uma pescadinha, alguma coisa assim. Olha o feijãozinho aí com pele de porco. Igual o Tival falou, a diária hoje foi mansa. Cem reais até meio dia. Mas, na verdade, quem trabalha no sábado é dobrado, né, amor? Amor, e outra coisa... Aham. E outra coisa, as pessoas vão... Provavelmente podem perguntar se quando você vem aqui pra Roça, ajudar seu pai, se você também ganha diária. Você ganha diária? É verdade. Gente que fala muito mal de nós aí, fala mal de mim, que eu devia dar uma moto pro meu pai, que eu devia dar um caminhão pro meu pai. Eu não tenho, eu não sou rico pra fazer essas coisas, né? Se eu fosse rico, não precisasse de dinheiro, beleza. Mas eu não sou. Então eu não tenho essas condições. E toda vez que eu vim pra cá, eu tento ajudar meu pai ao máximo. Em questão de trabalho, que eu puder trabalhar o trabalho. E eu não cobro nada do pai. Nem nada, nada, nada. Nenhuma diária, nem nada. Eu trago, geralmente, quase todas as vezes que eu venho, eu trago uma compra, um rancho, né? Faço um arroz, feijão, um grosso ali. Carre, carne, chambari, sempre eu trago. Do meu dinheiro, do meu e da Caste, nosso dinheiro. E trabalho também, se não cobrar nem um centavo. Eu só cobrei, pra não dizer que eu nunca cobrei, eu cobrei só, a primeira vez que navei, quando a gente saiu de Goiânia e veio pra cá, e não sabia se ia dar certo ou não. Há três anos atrás, né? Três anos atrás. Aí, quando eu vim trabalhar aqui, eu cobrava... O pai pagava 70 reais a diária pra mim. Na época? Na época. Mas agora, depois que a gente faz os vídeos e deu certo, graças a Deus, nunca mais, gente. Eu trabalho aí de coração mesmo. Só pra não deixar o pai trabalhar só, né? Uhum. As pessoas ficam falando aí que a gente só quer aproveitar. E outra coisa, galera, aqui, ó. Milho, quirela. Sempre quando eu venho de caminhonete, trago um, dois, três sacos, compro do nosso bolso e trago pra ele. Essas coisas, gente. Eu não preciso estar mostrando essas coisas, né? Mas, infelizmente, tem gente aí que só vem pra falar coisas sem saber, né? Falar merda, vamos dizer. Boca de sacola. Fala, fala, fala. E a gente escuta, escuta, escuta. Mas... Tem que mostrar, porque se não mostrar, a gente não fez, né? E depois falar, você só faz pra mostrar. Mas se não mostrar, fica falando... Gente, a gente tem... Atrás dessa telinha aqui, a gente tem uma vida pessoal. Então, assim, o que dá pra gente fazer, a gente faz. E olha aqui, isso que a gente tá falando de compra e trazer comida pras galinhas, é só uma pontinha das outras coisas que a gente faz e que não vai ser exposto aqui na internet. Então, porque assim, isso é uma coisa que... Isso, que é uma questão que só eu devo e meu soco sabe. Ninguém precisa ficar sabendo e nem... Nem espere que a gente comente sobre isso, porque... Falar a verdade, não é dar conta de ninguém, é só da gente, né? Eu já ajudei lá no caminhão e algumas coisas. Só que a gente não precisa estar mostrando essas coisas, não. É questão de humanidade. Nós querer... Né? O meu pai não tem a condição de a gente ir lá e ajudar. Isso. Nada de querer gravar. A gente tá falando agora porque tem gente comentando tanta coisa de nós aí. Uhum. Só por Deus mesmo, viu? Nós não somos... A campané fala que a gente não faz nada. Entendeu? E ele não sabe. Claro que a gente faz. Mas é isso aí. E aí, o Xambari ficou bom? Ficou bom demais. Rapaz, manda já um abraço pro seu amigo, hein? Me agradece. Ó. Uma rabada aí, ó. Você podia estar aqui também, meu amigo, pra comer essa rabada, esse Xambariu com a gente, né? Cleber, ficou bom demais, viu? Só faltou o tio aqui. É, só faltou o senhor aqui, mas nós. O Cleber lá dos Estados Unidos. O amigo que mandou o dinheiro pra nós comprar ela aí. Isso. Ele quis ajudar e nós comprou. Uhum. Ficou top, ficou 10. O pai tá trabalhando. Já a gente tá só terminando a tarefa ali, já vai vir pra almoçar também. Pra gente finalizar o vídeo. Não, vou finalizar agora. Mas depois eu mostro pra ir comendo. Então tá bom. Obrigado a todo mundo que acompanha até aqui. Quem puder deixar o like aí pra nós, deixa o like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, tá? Uhum. Vamos continuar por aqui. Meu dedo tá machucado, mas a gente vai fazer uma pesca aí ainda aí. Porque eu pego o peixe com essa boca. Essa aqui não, eu pego com essa. Qualquer coisa também te ajuda. Tu listo pra mim? Tu bota a minhoca pra mim? Boto. A minhoca a gente tem que usar essa azul não, né? É. Tu bota? Bota. Mas é um parceiro. Valeu, gente. Até o próximo vídeo, viu? Com fé em Deus. Logo, logo, já vai estar 100% aí pra nós trabalhar mais, ok? Uhum. E aí, meu suco? Ficou bom a comida? É só o filé, ó. Aí, ó, galera, ó. Meu suco já tá aqui. Já, ó. Aqui, ó. Chambari com rabada é bom mesmo, né? Aí, só o luxo. Nosso amigo, manda um abraço pra ele aí. Só o luxo, ó. Nosso amigo, Clebe? Clebe. Aí, Clebe. Agora eu tô comendo chambari, ó. Graças a Deus. Um pirãozinho, ó, com farinha. Ele fez, foi um pirãozinho, ó. Um pirãozinho com farinha aqui, ó. Tá só delícia. Muito bom. Ficou bom mesmo? Tá, agora nós já aprendeu, né? Que rabada com... Rabada. Com chambari fica bom demais. Tá, com medo não fica bom, mas tem que colocar uma delícia. Então, obrigada, meu amigo Clebe. E o Deva tá ali, ó. Editando o vídeo pra postar mais tarde. Dá um joinha aí, amor. Fui. Até o próximo vídeo. Agora sim, hein. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto